A CIDADE NO BRASIL Até agora tem gente achando que isso é um portal para uma outra dimensão. É nada. É o Covão dos Conchos. Covão, porque em Portugal é assim que se chama uma cova grande. Então vamos conhecer melhor o Covão dos Conchos, porque o vídeo não mostra tudo. O Parque Natural da Serra da Estrela fica a pouco mais de 300 quilômetros de Lisboa. O buraco, na verdade, é uma espécie de ralo construído pelo homem. Tecnicamente, o nome é vertedouro, do tipo tulipa, que nem a flor. É a boca de um túnel de 1.500 metros que escoa a água para cá, a Lagoa Comprida. As duas lagoas têm barragens. Elas fazem parte de uma usina hidrelétrica. Se tiver uma cheia, o buraco não deixa a água transbordar. Existem outros pelo mundo afora. Esses aí ficam nos Estados Unidos. Esse aqui na Austrália. No Brasil também tem. Esse é da represa de Paraibuna, em São Paulo. O de Portugal foi inaugurado nos anos 50. Mas só agora, graças à tecnologia, ficou famoso no mundo todo. O de Portugal foi inaugurado nos anos 50. Legenda por Sônia Ruberti